Música A paróquia Nossa Senhora da Ressurreição realizou neste domingo 23 de dezembro mais uma edição do projeto Natal das Crianças. Todos os anos, os pequenos moradores de comunidades próximas à igreja e alunos de catequese da paróquia se reúnem para um dia de muitas brincadeiras e entrega de presentes. Monsenhor José Roberto Develar, paróquia da igreja e organizador do projeto, conta que a paróquia não recebe dinheiro para a compra dos presentes. Todos são adquiridos por pessoas que depois os entregam na igreja antes do dia da ação para que seja preservado o espírito natalino. Monsenhor Develar destaca que não quer que a ação se torne empresarial. Esse projeto, esse ano, é a 31ª vez. Eu estou aqui nessa igreja há 32 anos. Quando eu trabalhava no Lins, fazia sempre essa festa. E aqui são as crianças do Pavão, Pavãozinho, algumas do Cantagalo e uma comunidade de periferia do Pavão, Pavãozinho, chamada o Carengueja, que é a parte mais pobre do morro. E a paróquia participa muito, os adultos, a comunidade dão os presentes. Cada um ganha uma sacola individualizada, por isso as cores das camisas, é de 4 anos a 12. E esse ano são 498 crianças. O cadastro das crianças moradoras de comunidade que participam da ação é feito durante o ano pela internet. Já os alunos da catequese são diretamente inscritos pela igreja. No dia da ação, os pequenos lancham, brincam, recebem os brinquedos, rezam e participam depois de um sorteio dos brinquedos maiores. Em torno de 70 pessoas se mobilizam para que o evento aconteça, desde representantes de pastorais, catequistas, até a equipe de limpeza. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro marcou presença no dia da ação e destacou que esse trabalho mostra a proximidade da igreja com as crianças. As paróquias, em geral, têm muitas comunidades carentes ao seu redor. Aqui no Rio, todas as paróquias as têm. E cada ano, elas promovem vários tipos de ação social para, enquanto, as pessoas. Esse trabalho que a Paróquia da Ressurreição tem há 31 anos é um trabalho que aproveita o Natal para dizer da proximidade da igreja junto às crianças que recebem um presente na época do Natal para lembrar o grande presente que nós recebemos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao todo, 498 crianças receberam hoje quase 1.500 presentes das mãos do cardeal Orani João Tempesta num projeto que já existe há mais de 30 anos aqui na paróquia Nossa Senhora da Ressurreição, no Arpoador. Antônio Camões é coordenador da Pastoral Jovem e destacou que esse é um momento que a paróquia espera o ano inteiro porque é uma chance de dar às crianças que não têm oportunidade um grande Natal. É um momento que a paróquia espera o ano inteiro mesmo que eu acho que é o verdadeiro sentido do Natal, né? Então, assim, é muito bonito a gente ter uma comunidade com a Pavão, Pavãozinho e o Cantagalo aqui e a gente faz essa união de Ipanema, da comunidade carente e é um momento que é tão especial para a gente porque a gente consegue proporcionar, de repente, algumas crianças que não têm oportunidade nunca de ter um grande Natal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL